Agora de imprudência e vandalismo no Rio, dois homens viajam em cima de um ônibus. Dá imagem, por favor. Dá imagem, por favor. Você vai vendo comigo, olha aí. Olha que absurdo, olha que absurdo o que esse homem faz, hein? Passageiro em cima do ônibus, BRT, ó. Eles fazem selfies dessa maneira, é muito, muito absurdo, não é? Colocar em risco a própria vida. Os nossos repórteres foram atrás dessa história. Pra chegar até o topo do ônibus, eles, é claro que fizeram vandalismo, quebraram o lacre do veículo. Até agora, não foram localizados. Põe no ar pro Brasil. Nestas imagens, os dois jovens aparecem viajando no teto de um ônibus do BRT Transoeste. Passageiro em cima do ônibus, BRT, ó. Tá fazendo selfie. Fazendo selfie ainda, ó. O flagrante foi feito na altura da estação Mato Alto, sentido Barra da Tijuca. Pra colocar o corpo pra fora, um dos jovens quebrou o alçapão do ônibus. O veículo precisou ser retirado de circulação e levado pra garagem. Ele vai passar por reparos, até que possa transportar passageiros novamente. Por causa disso, os usuários do BRT, que já sofrem com a superlotação e longas esperas, agora vão ficar temporariamente com um ônibus a menos. A gente fica muito tempo aguardando pra vir o BRT, pra vir pro trabalho, pra ir embora, pra casa. Entendeu? Ainda tira mais um? Pois é. A concessionária que administra o BRT emitiu uma nota alertando sobre os riscos dessa imprudência, tanto pra quem pratica, quanto para os demais passageiros. E se tem passageiros preocupados com a segurança, outros parecem não se importar muito. Veja só esse flagrante que a nossa equipe fez. Usuários desembarcam do ônibus pela parte de trás e atravessam a via exclusiva para os veículos. Alguns se arriscam cruzando a pé a Avenida Ayrton Senna. Consultamos um especialista em responsabilidade civil. Adivinha quem paga a conta das depredações? Em tese, deveriam ser esses rapazes que violaram o lacre da composição e se eventualmente produzissem um acidente, eles. Mas a gente sabe muito bem que vai existir uma dificuldade primeiro encontrá-los e que eles tenham recurso financeiro suficiente pra efetuar esse pagamento. Então, no final das contas, quem vai pagar por isso vai ser o passageiro. Conforme explica esse especialista, quem comete esse tipo de crime pode pegar até três anos de cadeia. Seria o crime de dano qualificado em função dessa situação ter ocorrido com uma concessionária pública. Eles podem ser presos? Podem, podem. Por mais que exista uma grande chance de uma substituição de pena, é possível que eles sejam presos. Aí, pessoal, BRT, que prudência dos pedestres aí.